Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês no chat do dia 19 de março. Tenho bastantes perguntas, estou vendo que nós estamos aqui com o Valdinei. Tudo bem, Valdinei? Prazer em tê-lo aqui, sempre com perguntas tão pertinentes. Eu estou com uma pergunta aqui que me mandaram pelo e-mail, que é do Sandro. O Sandro diz o seguinte, boa tarde. A técnica de regressão com o uso da criança interior é uma técnica de comandos e sugestão onde o atendido faz emergir para o consciente o que estava arquivado na sua mente, de forma espontânea, para quem não tem nenhum bloqueio de defesa. É, Sandro, é uma técnica de visualização criativa. As técnicas de visualização criativa, tanto a criança interior quanto a ancestralidade, assim como a hipnose, são sempre técnicas de comandos, que têm uma finalidade, né? Buscar o que está no inconsciente na infância do paciente. Então, o paciente, ele traz para o consciente, ele emerge o que está recalcado no inconsciente para o consciente, então, é onde está arquivado, não, é onde está recalcado, porque a nossa regressão é de base psicanalítica. Então, não é que está somente arquivado lá, é mais do que um arquivo, é um recalque, porque um arquivo a gente pode lembrar, e um recalque nós não nos lembramos, ele é esquecido, né? Então, ele está arquivado e recalcado, certo? E faz emergir, para quem não tem mecanismos, não é bloqueio de resistência, é mecanismo de defesa. Então, o que seria o mecanismo de defesa? Medos, defesas, que na verdade você tem com relação àquilo que está recalcado dentro de você. Mas é bem por aí, Sandro. Valdinei, você tem alguma pergunta? Vocês que estão aí nos ouvindo? O Sandro diz também o seguinte, Olá, estou muito interessado cada vez mais pela área, e gostaria de saber se há alguma ligação entre regressão e terapia de vidas passadas. Ou se limita ao período da natalidade do indivíduo, idade atual, e se em seus processos de meditação a pessoa pode entrar sozinha em estado de regressão? São muitas perguntas numa só, né, Sandro? Bom, qualquer pessoa pode entrar em regressão fazendo qualquer coisa. Meditando, se meditar, dançando, até porque regressão, se você pensar o que que é, é uma forma de se lembrar do passado, qualquer passado. Regressão é uma coisa, de memória é uma coisa, a terapia de vidas passadas é outra. Então, terapia de regressão é uma terapia que anda para trás no tempo. Pode ser ontem, semana passada, minha adolescência, minha infância, e vai até a vida dentro do útero. E pode ocorrer sozinha, sim, pode ser espontânea, tá, Sandro? É isso aí. Agora, o Valdinei nos faz uma pergunta de psicanálise. Ele diz, boa tarde, professora. Como a psicanálise enxerga o sadomasoquismo? Se um cliente é feliz tendo esse comportamento, precisa de intervenção, qual a opinião da senhora frente ao tema? Abraço e boa semana. Bom, lembrando aqui o seguinte, o sadomasoquismo não é uma questão de ser a favor ou contra, né? Todos nós temos uma quantidade de sadismo e de masoquismo, todos. Eu já expliquei que em psicanálise o que interessa é sempre a quantidade do quê. Então, muitas vezes um sadismo, um sadomasoquismo pode ser uma perversão. O pervertido não vem para a análise, porque ele não é recalcado. Ele pratica o que ele gosta, ele não é infeliz. Então, muitos sadomasoquistas não têm nenhum problema, eles estão felizes. É só quando eles são mais sados ou mais masoquistas. Quando eles são neuróticos, eles vêm para a terapia. Quando os perversos não vêm para a terapia, eles não têm culpa. O perverso, ele tem vontade e vai lá e faz. Então, depende da intensidade. Então, como é que a psicanálise enxerga? Ué, enxerga como o Freud explicou. Há uma fase sadomasoquista no ser humano, né? E pode haver uma fixação nessa fase. E aí, você ser um adulto que é ou masoquista ou voyeur, ou você gosta de sofrer ou gosta de ver sofrer, ou gosta de outras coisas. Então, a psicanálise tem uma visão muito ampla, principalmente Freud, a respeito do sadomasoquismo. Se você tem interesse, leia os contos de Marquês de Sade, que, inclusive, você vai saber que o Marquês de Sade, que dá o nome a sadismo, era um homem que tinha tantas fantasias sexuais, que, inclusive, ele passava fezes nas mulheres antes de ter sexo com elas. E daí vem o sadismo. Ao sadismo corresponde o masoquismo, ou seja, a mulher que se submete a isso, ela gostaria de sofrer. Hipoteticamente, ela tem um prazer em sofrer. Nós podemos ser sádicos e masoquistas dentro de nós mesmos, entendeu, Valdinei? Isso está muito bem delineado e explicado na obra do Sigmund Freud. Eu acho que você entendeu, né? Voltando aqui para o Sandro, quando nós falamos em terapia de vida passada aqui na SPPI, nós damos um nome junguiano, que se diz Vivências Oníricas de Arquétipos Inconscientizados. Por quê? Porque, para quem não acredita que exista uma vida passada, então você vai interpretar como um arquétipo. Por exemplo, a pessoa regrediu e se sentiu uma bruxa. Não é que ela foi uma bruxa, mas ela se vê no arquétipo da bruxa. Então, Vivências Oníricas de Arquétipos Inconscientizados. A psicanálise, ela vê de uma outra forma. Não é de uma forma religiosa a regressão. É de uma forma técnica. Não diria nem científica, mas técnica. A Josélia Mello nos pergunta, Gostaria de uma explicação do signo, significado e significante. Então, o signo. Ah, meu signo é peixes. O que isso significa? Tem um significado. Dentro da astrologia tem. Então, um signo é uma imagem, um nome. Por exemplo, o meu signo do ponto de vista do meu nome, eu sou Fátima. O que isso significa? Significa que me deram um nome. E também significa que é uma identidade. Mas qual é o significante? Isso são visões lacanianas, que tem uma ligação muito, uma revisão na visão freudiana de Diego Sperego. Então, fica assim. Signo é alguma coisa que tem um significado, que pode ser um significado. É um ser humano. Então, mas esse ser humano tem um significante. Qual ele é? Esse ser humano é minha mãe. Então, tem um signo, que é a mulher. Tem um significado, a Maria. E tem um significante, que é minha mãe. Signo, significado, significado. Eu não sei se você entendeu, porque é bastante complexo o Lacan, né? Então, assim, Josélia, e antes de entender Lacan, você precisa entender Freud. Porque Lacan é uma revisão da obra do Freud. A Sônia nos pergunta o seguinte. Tudo que é do inconsciente, você repete. Você não lembra. Eu consegui entender que ele quis dizer, você repete. Repetir para mim, para mim, remete a algo que acontece novamente. Mas eu não lembro como posso repetir. O que quer dizer o seguinte, Sônia? O inconsciente repete porque ele é atemporal. Ele não sabe que as coisas estão acontecendo. Então, ele está constantemente repetindo. O que para a consciência? A consciência não percebe. Então, eu repito o quê? Eu repito o mesmo erro. Nossa, eu estou sempre procrastinando. Por que será que eu repito isso? Eu estou sempre compulsiva na minha alimentação. Eu estou sempre fazendo as mesmas coisas. Eu estou sempre repetindo. O inconsciente repete. Isso é muito bom. Porque repete até o dia que a gente resolver fazer a análise e mudar. Então, ele vai repetir sim. Ele repete. Não é que eu repito para mim mesma. É inconsciente. Está de novo no recalque. Olá, professora Fátima. Chamo-me Elias. Leda, boa tarde. Prazer em tê-la. Chamo-me Elias Nascimento e resido no município de Lorena, São Paulo. Sou aluno. Ainda no primeiro módulo de Freud do curso de psicanálise. Gostaria de saber se a homossexualidade, em especial a masculina, reserve em si, sobre o ponto de vista da psicanálise, certa fixação em alguma fase do desenvolvimento psicossexual. E se sim, se seria possível a elaboração do trauma causador da fixação e com isso o indivíduo exercer outra conduta sexual e afetiva. Não. Não é assim que acontece, viu, Elias? Mas a homossexualidade, pra Freud, está na condição narcísica. Eu me apaixono pelo outro porque eu me amo e eu me vejo no outro. E isso não significa, porque, veja bem, isso é uma visão freudiana. Mas isso não quer dizer que fazer análise a pessoa vai deixar de desejar aquele objeto. Até porque não é uma doença ser homossexual. É uma condição de escolha de objeto. Pode ser homossexual, pode ser homoafetivo, pode ser heterossexual, heteroafetivo, transgênero. Assim, hoje as homossexualidades apresentam um espelho que nem o Freud podia imaginar. É uma coisa que eu estou pensando seriamente em fazer um curso aqui adicional pra vocês entenderem o que é essa coisa transgênica. Porque você fala de homossexual, mas você não fala de homoafetivo. E nem Freud falou disso. O que é homoafetivo? Existem homens que têm desejo sexual por homens e só se apaixonam por mulheres. E também acontece isso com mulheres. E tem gente que é bissexual, depende da época do ano. Você vai dar risada, achar que eu sou maluca. Mas isso é fato. E hoje há um trabalho que diz... É um trabalho muito interessante, eu posso depois até passar pra você. Que diz que já se sabe no feto, na barriga da mãe, se ele será transgênero. Isso é um exame clínico. É genético. Veja bem, nós estamos falando de homossexualidade genética. Não estamos falando de psicológico. A coisa vai muito além, muitíssimo além do que a gente possa imaginar com psicanálise. Então, psicanálise é uma coisa... Só a pontinha do iceberg. Tá bom, Elias? Gostei da pergunta. Então, é isso, gente. Eu acho que o nosso chat está chegando ao final. Então, assim, se isso vai exercer uma conduta... Não, sexualidade não é conduta, gente. Tem nada a ver com conduta, nem com comportamento. Sexualidade é como alimentação. Eu sinto vontade de comer e sinto vontade de fazer sexo. Isso não determina a minha conduta. Ah, a não ser que você me diga assim, posso comer sentada no chão, posso comer arroz e feijão, posso passar fome, posso fazer jejum. O sexo é só um impulso igualzinho à fome. Enquanto nós não percebermos que são impulsos e não são... É assim, olha, será que para eu comer arroz e feijão eu preciso estar apaixonada? Já pensou se para comer você precisasse estar apaixonada? Para fazer sexo você também não tem que estar apaixonado. Não tem nada a ver com comportamento. Tem a ver com necessidades humanas. Assim é o ser humano. Assim somos nós. Nós só vamos evoluir espiritualmente quando a gente parar de se preocupar com a vida sexual nossa e dos outros. E se preocupar muito mais com crianças passando fome, com injustiças sociais. Esses são os grandes problemas e os grandes desafios que nós, seres humanos, temos. Com muito carinho e amor, um beijo. Até segunda-feira. Tchau.